Abertura Abertura Olá, tudo bem? Olá, Ricardo. Bem-vindo ao 60GP. Então, eu estive no vosso site e vi lá um modelo da Mercedes que me despertou muita curiosidade, o AMG GT. Fiz o registro e vocês contactaram-me para estar aqui hoje. Perfeito, estávamos à sua espera. Correu bem o processo de marcação? Deve ter demorado menos de um minuto para fazer o registro, confirmar a minha escolha, portanto foi fantástico. Ótimo, vamos ver o carro? Vamos ver essa máquina? Ricardo, cá está o AMG GT. Uau! Tudo que se relacionou. Estamos a fazer um carro de 2019, tem um motor V6, 435 cv, mais a ajuda elétrica que faz os 457, 36 mil km, um carro familiar desportivo, um pequeno brinquedo. Ele ainda é mais bonito ao vivo do que nas fotografias. Posso testá-lo agora? Com certeza. Vamos a isso, então. Encontrar um usado certificado de Mercedes-Benz no site do C-Santos VP é fácil e muito rápido. Em poucos passos, estamos a entrar dentro do nosso próximo veículo, sem demoros. Que maravilha! Está impecável! Parece que saiu da fábrica. Sem dúvida. Aceita um café enquanto lhes explico os benefícios do Mercedes-Benz Certified? Era mesmo isso que me estava a apetecer. Os veículos usados Mercedes-Benz abrangidos pelo programa Certified respeitam critérios rigorosos e são cuidadosamente verificados por técnicos qualificados da Mercedes-Benz. Todos estes veículos têm no máximo 6 anos e 150 mil km desde a data do primeiro registro. Optar pelo programa Mercedes-Benz Certified significa ter assistência em estrada, contratos de serviço, financiamento, manutenção, veículo de substituição, entre muitos outros benefícios. Pode consultar connosco e com a marca a qualquer momento. Bom, muito obrigado por toda a explicação, por toda a atenção. Realmente o programa Certified tem uma quantidade de benefícios que é impressionante e eu quero lhe agradecer por tudo. Não tem que agradecer, Ricardo. Uma vez mais, obrigado também por ter vindo e podemos tirar uma fotografia junto do AMG GT. Claro que sim, mas só se o focado tão bonito quanto o AMG GT. Bora, vamos a isso? Então, bora! Legenda Adriana Zanotto